Pelo World Trade Center em Nova York passavam diariamente 200 mil pessoas, o equivalente à população de Americana e São Carlos em São Paulo. Era um complexo de sete prédios, entre eles as Torre Gêmeas. Agora surge no lugar um outro conjunto que inclui um memorial em homenagem às vítimas. Os ataques às Torre Gêmeas não foram os únicos nos Estados Unidos no dia 11 de setembro. Outros dois aviões foram sequestrados. Uma aeronave da American Airlines saiu da Virgínia. E às 9 horas da manhã atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa Americana em Washington. 125 pessoas morreram, mas de 100 ficaram feridas. No mesmo horário, um quarto avião, conhecido como Voo 93, saiu de Nova Jersey em direção a São Francisco, mas a rota foi desviada em direção à Casa Branca. Cinco terroristas invadiram a cabine de controle. Às 9h57, gritos são ouvidos pela torre de controle. Em seguida, outra comunicação foi captada. Os operadores de voo ficaram perplexos e, num primeiro momento, não acreditaram no que ouviram. Segundo uma investigação, a tripulação e os passageiros lutaram contra os sequestradores. Cinco minutos depois da transmissão, o avião caiu no interior da Pensilvânia. Todas as 44 pessoas a bordo morreram. Após o sequestro das aeronaves, todos os voos nos Estados Unidos foram cancelados no dia 11 de setembro. Em Nova York, transportes públicos e comércio fecharam. O país parou. Dos quatro aviões sequestrados, três atingiram o alvo. O ato terrorista, ele joga muito mais com os símbolos. Para Reginaldo, os ataques tinham um objetivo muito claro. Então, ele queria mostrar para o mundo que a grande potência era frágil. Em 2001, os Estados Unidos viviam uma de suas melhores fases. A sociedade americana vivia um momento de grande afluência. Estava crescendo a mais de 3% ao ano. Havia uma riqueza muito grande. Os Estados Unidos estavam vivendo um período de grande esplendor no exterior. Um grande prestígio e tudo. Robens Barbosa lembra que a última vez que os Estados Unidos foram atacados foi no século XIX, quando os ingleses incendiaram a Casa Branca. Eles não esperavam de jeito nenhum. Eles se colocavam como acima desses problemas. E foi um choque tremendo. Choque também foi perceber que os edifícios que simbolizavam o poder americano também eram frágeis. A imagem que mais emociona é as pessoas gritando nas ruas. incrédulas de que aquilo estava caindo. Porque, para nós que conhecíamos aquele prédio, que vimos, eu fui lá tantas vezes, nunca na sua cabeça você imagina que aquilo é frágil, que aquilo vai cair daquele jeito. Aquilo é uma fortaleza, nunca vai cair. Essa não foi a primeira vez que as Torres Gêmeas foram alvos de um ataque. Em 1993, uma van explodiu em uma das garagens. Seis pessoas morreram. 1.042 ficaram feridas. Em 1993, eu já sabia. Sabia que eles fariam isso de novo. O material nas torres foi tão sobre construído. Aquelas torres eram tão bem construídas. As paredes eram tão espessas. Se podiam aguentar um tipo de explosão como essa de 93, você acaba pensando que elas são impenetráveis. Mas quem poderia pensar que avião seria usado como bomba? Em agosto de 2002, o governo americano começou a investigar o porquê da queda dos edifícios. Parte do material recolhido nos escombros foi enviado para análise no Instituto Nacional de Medidas e Tecnologia, NIST. Muitas vigas de aço retorcido foram encontradas. Por ser uma casca muito rígida, quando houve o impacto, foi rompido a parte externa dele, porém a estrutura se manteve íntegra, porque ele foi calculado, inclusive, para receber impactos dessa ordem sem ruir. Isso acontece com um avião lotado de combustível. Ocorreu um incêndio. Um incêndio em centro das lajes que tinha. Essa temperatura deve ter subido muito. Excedeu o limite de resistência que o aço tem. As lajes despencam uma sobre a outra, sobrecarregando. E o que acontece? Parece um efeito de implosão. Ela cai puxando para dentro. Poucos sabem, mas um terceiro prédio também desabou no 11 de setembro. O Old Trade Center 7. Segundo estudos do Instituto NIST, isso ocorreu por dois fatores. Queda dos escombros das torres gêmeas sob o prédio e o intenso incêndio que danificou as estruturas. A maneira como esse terceiro prédio desabou levantou diversas suspeitas. Muitos afirmaram que parecia que ele havia sido implodido. A partir de 2002, outras suspeitas surgiram. Acredita-se que hoje existam pelo menos 50 versões diferentes sobre o que ocorreu. A principal divergência gira em torno do quanto o governo americano e as agências de inteligência poderiam ter evitado os atentados. A versão oficial é de que os atentados foram realizados por radicais islâmicos. Fotos e nomes dos 19 sequestradores foram divulgados. E um líder apontado, Osama Bin Laden, chefe do grupo Al-Qaeda. Nós perdemos quase 3 mil pessoas entre os ataques em Nova York e Pentágono. O povo americano ficou indignado. A maioria das pessoas que morreu eram civis que nada tinham a ver com as forças armadas ou a guerra. Havia um sentimento de vingança, de temos que agir, devemos punir quem fez isso com a gente. Eu posso ouvir você. O resto do mundo pode ouvir você. E as pessoas que derrubaram esses prédios vão ouvir todos nós em breve. Bush declara a guerra ao terrorismo. A guerra ao terror começa com a Al-Qaeda, mas não será finalizada. Menos de um mês depois dos atentados, o Congresso americano aprova a invasão no Afeganistão. O objetivo? Caçar Osama Bin Laden. Dois anos depois, em 2003, invadem o Iraque. Osama Bin Laden foi morto no Paquistão pelas forças americanas. Segundo a versão oficial, os americanos chegaram no local cerca de dez e meia da noite. Integrantes da elite da Marinha e agentes da CIA começaram a ofensiva a bordo de helicópteros. Osama Bin Laden teria sido cercado em um quarto na casa onde morava com a família. Foi atingido por pelo menos um tiro na cabeça. Não faltaram críticas sobre a ação americana, principalmente quando o corpo do terrorista foi jogado ao mar. Para muitos, um momento de celebração. Em mensagem, o presidente Barack Obama convida os americanos para homenagearem as vítimas. Ele estará presente na cerimônia que relembra os dez anos do atentado. Esse conjunto de cascatas fica localizado aqui no Marco Zero, local onde estavam as Torres Gêmeas. Isso faz parte de um memorial que está sendo construído em homenagem às vítimas que morreram no 11 de setembro. O nome de cada uma delas, cerca de três mil pessoas, foi cravado nessas bordas. O museu também será inaugurado para preservar a memória do que ocorreu. Não importa se é bonito, podia ser uma pedra pequena. A gente, nós que vivemos aquilo, que sabemos o que foi aquilo, sempre vamos nos lembrar. Isso vai ficar na minha memória para o resto da vida, nunca vai sair. Eu superei, progredi. Na vida, a gente tem de levantar e ir para a frente, e não se entristecer e ficar parado, estagnado. Para o resto daapega e ficar parado. A gente pode ser apenas para o resto da vida, e não há eu mais um próximo barco. Legenda Adriana Zanotto